O Largo da Liberdade ficou lotado. Mais de 350 idosos moradores de vários bairros de Pato Branco participaram das ações ofertadas pelo Mutirão de Saúde. O evento, com foco na prevenção, foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco. O evento, que movimentou o Largo da Liberdade nesta quinta-feira, faz parte de um projeto ainda maior, uma capacitação com os profissionais da Atenção Básica à Saúde da Secretaria Municipal aqui de Pato Branco. Trata-se do Programa de Alinhamento Conceitual sobre Política de Saúde da Pessoa Idosa. As equipes de saúde precisam entender o contexto de cada pessoa que procura os nossos serviços. Então essa é a nova metodologia, é você mudar o foco, é você estabelecer que cada pessoa é única, que está dentro de um universo familiar, no território, e que a gente não olha e não deve olhar um idoso apenas pela doença dele, ou ele é hipertenso, não, ele é uma pessoa. E nesse contexto você vai cuidar e também tratar, se assim for o caso. O médico geriatra Edgar Nunes de Moraes, professor na Universidade Federal de Minas Gerais, foi convidado para palestrar aos profissionais da área. Tomar muito cuidado com o excesso de medicamentos, com o excesso de diagnósticos. O grande parâmetro da saúde da pessoa idosa é a sua funcionalidade, é a capacidade que o idoso tem de fazer as coisas do dia a dia e de ser feliz. E é isso que a gente vem trazer aqui para Pato Branco, essa metodologia de avaliação do idoso, que a atenção primária pode fazê-la de forma adequada. Adriana Onizer, diretora da Atenção Primária Saúde, explica que o mutirão é a prática de todo o aprendizado obtido pelas equipes de saúde do município. A gente sente que eles realmente estão interessados em falar sobre a saúde deles mesmos, né? A gente vê que a população está envelhecendo e a gente precisa se preparar para isso, né? Preparar os nossos serviços de saúde para isso. Tem, claro, algumas questões culturais, né? Em relação à saúde, mas no geral a gente precisa pensar o idoso enquanto pessoa, enquanto qualidade de vida e não apenas enquanto as doenças que ele tem, né? Em cada uma das salas do Largo da Liberdade, equipes de saúde conversaram com os idosos repassando orientações. Aferição da pressão e testes rápidos também foram realizados. Do lado de fora, o setor de imunização fez a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. A dona Inês aproveitou. O evento, dedicado especialmente aos cuidados com a saúde, foi aprovado pelos participantes. Foi ótimo, né? Que foi bom. Essa preocupação, né? Da prefeitura, da universidade, das autoridades em proporcionar a nós um... esse bem-estar, né? E cuidar da nossa saúde. É muito bom. É ótimo. É importantíssimo. Porque o que é melhor do que a saúde da gente, né? Não tem coisa melhor. Tendo saúde, o resto, a gente corre atrás, né? O senhor está participando até de grupo de caminhada. Caminhar faz bem. Eu caminho sozinho e na sexta-feira participo do grupo de caminhada também. E hoje aqui no encontro, o senhor gostou das atividades? Ótimo, lindo, maravilhoso. Muito bom.